A chaca é a invenção dele, pegou na obra dos outros, fez um cachotinho, fez a sapata, aí vai enchendo aqui ó, segurando as duas orelhas aqui do lado, aí suspende o cachotinho. Agora vai encher de concreto aí logo. Depois de dois anos trabalhando comigo, evoluiu bastante. Ele vai na obra dos outros, fica olhando, piruando, tem serviço aí não? Aí fica olhando o que o cara tá fazendo, aí pega as copinhas, as ideias dos caras. Tá lidando de experiência, rapaz. Vai! Aí, ó. Joga a massa aí, cadê? Nem que eu botou o cachorro bem lá no negócio certinho, né? Vai vir mais ou menos aqui, ó. Tem mais massa lá ainda? Ok. Nem carrinho, menos de meio carrinho. Para pra embaixo. Alinhamento aqui, ó. Espera aí. Suspende aí, né? Vai dar aqui assim, ó. Meu dedo tá machucado, levanta aí. Não, que eu tô segurando o negócio aqui, ó. Ó, vinte, vai dar aqui assim, ó. Mais ou menos. Vai prendendo aí. Dois centímetros, três do... Essa orinha tá soltando. É mais, mano? Vai dar mais ou menos aí, ó. É isso, mais ou menos. Um pouquinho mais, eu acho. Dois centímetros abaixo do estilo. É, mas não tem concreto que dá, não. Só depois do almoço. Agora é comer um... Ixi. Contra filé. Fechou. Pechou. Obrigado.